Toda uma logística tem que ser feita e, portanto, essa logística está a ser preparada. Isso não quer dizer que alguém aqui dentro se sinta já campeão, mas tudo está preparado para que não haja problemas nem com adeptos, nem com a segurança dos jogadores quando forem a investejar. E, portanto, isso está a ser preparado, mas sabemos que nós não estamos a pensar em festas nenhumas. Estamos a preparar o jogo do Portimonense e depois logo vemos. Nós não pensamos que podemos já ser campeões esta semana porque pensamos naquilo que podemos controlar e, controlando, é tendo duas vitórias mais, mas podemos fazer uma e dar um passo muito grande nesse aspecto. O Matheus Reis já vai ser convocado. Começou a treinar com a equipa esta semana mais para o fim, nos últimos dois dias. Tem características boas também para este jogo. E tivemos ali, eu não vou dizer quais desta vez, tivemos ali um ou outro problema esta semana e, portanto, ele vai ser convocado. Tchau!